Olha, está preso o motorista de um carro que bateu contra duas motos no perímetro urbano. O acidente foi lá na BR-369, ontem à tarde, mas já dentro do que a gente chama de perímetro urbano, ali é a Avenida Brasília. Ele foi autuado por embriaguez e lesão corporal. Os dois motociclistas estão em estado grave. As duas motos ficaram assim, caídas na pista da BR-369, no cruzamento com a rua Suindará, que fica na Vila Iara, na zona leste de Londrina. Os dois motociclistas sofreram ferimentos graves. Duas ambulâncias do SEAT e um caminhão do corpo de bombeiros foram para o local. Como os médicos do SAMU estavam atendendo outras ocorrências no mesmo horário, uma ambulância de uma empresa privada, com uma médica, teve que ir dar apoio aos homens feridos. Nós tentamos conversar com o motorista, que supostamente teria provocado o acidente, mas ele não disse muita coisa. Você estava dirigindo o carro? Não sei, filho. É? O vovó, uma falta, estava de... Policiais militares da companhia de trânsito, que fica bem ao lado onde ocorreu a colisão entre o carro e as duas motos, além do sargento do corpo de bombeiros, tentaram a todo custo convencer o motorista a fazer o teste com o etilômetro, mas ele se negou. A primeira informação que a gente teve é que ele seria o condutor do veículo e que possivelmente seria embriagado. Ao conversar com o mesmo, ele informou que o condutor havia saído do local e que ele ficou cuidando do veículo. Posteriormente, conversando com a PM, o mesmo, ele se retratou e disse que estaria conduzindo o veículo. E não sei dizer sobre a embriaguez, até o momento mesmo não fez o bafômetro. A polícia está conversando com ele, vê se ele vai fazer ou se vai ser encaminhado para a delegacia. Aparenta? Aparenta. Os dois motociclistas feridos foram identificados. Gabriel de Souza, 22 anos, este levado para o hospital evangélico, enquanto que Gilberto, a partir de Souza, de 59 anos, teve que ser encaminhado ao hospital universitário. A situação dos dois preocupou em muito os socorristas do SEAT e do corpo de bombeiros. Uma delas, ela tem uma fratura aberta, que inspira um cuidado maior, tanto que foi solicitado médico para o local. Na ausência de médico do SAMU disponível, eles conseguiram um médico do SOS para vir até o local prestar atenção.